Nós de cá, você de lá Aô, apaixonada! Eu preciso encontrar uma saída Pra tirar você de vez do coração O que fazer pra curar essa virida? O que fazer pra acalmar meu coração? Eu preciso dar um tempo e tentar te esquecer Eu preciso dar um tempo de você Hoje eu sei não faz sentido te amar de coração Pra depois ter que encarar a solidão Eu quero a liberdade Quero um sonho pra sonhar Vou voar em outros campos Eu quero um ninho pra pousar Já sofri demais da conta Já dormi com a solidão Já machuquei demais meu coração Eu quero a liberdade Quero um sonho pra sonhar Vou voar em outros campos Quero um ninho pra pousar Já sofri demais da conta Já dormi com a solidão Já machuquei demais meu coração É isso aí, meu amigo Elton Elton, Balizeiro, Jesus, né? Elton, Baileiro, Baileiros Elton, Jesus, Baileiro Eu preciso dar um tempo e tentar te esquecer Eu preciso dar um tempo de você Hoje eu sei não faz sentido te amar de coração Pra depois ter que encarar a solidão Eu quero a liberdade Quero um sonho pra sonhar Quero um sonho pra sonhar Vou voar em outros campos Quero um ninho pra pousar Já sofri demais da conta Já dormi com a solidão Já machuquei demais meu coração Eu quero a liberdade Quero um sonho pra sonhar Vou voar em outros campos Quero um ninho pra pousar Já sofri demais da conta Já dormi com a solidão Já machuquei demais meu coração Já machuquei Ô cara soveixonado, hein? Quando machuca é bom demais, né? Meu coração Alô, Clemilton Lopes Tamo junto Aô, dono do bar Traz mais uma pra nós aí Tamo junto? Isso, isso Quantas vezes eu chamei seu nome Quantas vezes eu gritei por ti Quantas vezes eu enlouqueci Só de imaginar que eu te perdi Você foi saindo em silêncio Só pra não poder me machucar Mas você levou meu coração Me matando de paixão E agora pede pra voltar Não, eu não quero mais ficar em suas mãos Eu não quero mais viver de ilusão Aprendi a suportar sua falta Cansei de te amar De me humilhar Cansei de no seu barco navegar Você não é amor Nem ilusão É bandida Pense na mulherzinha bandida Vamos junto Quantas vezes eu chamei seu nome Quantas vezes eu gritei por ti Quantas vezes eu enlouqueci Só de imaginar que eu te perdi Você foi saindo em silêncio Só pra não poder me machucar Mas você levou meu coração Me matando de paixão E agora pede pra voltar Não, eu não quero mais ficar em suas mãos Eu não quero mais viver de ilusão Aprendi a suportar sua falta Cansei de te amar De me humilhar Cansei de no seu barco navegar Você não é amor Nem ilusão É bandida Quem gostou pra barulho, gente? É a nossa nova música, Bandida, viu? Você é mais uma, ó Lá na rua onde eu moro Tem uma vizinha boa Ela é muito educada É um encanto de pessoa Além dela ser bonita Tem um corpo escultural Quando sai de sorte em branco Mas a gente passa mal Todo dia, tardezinha Ela sai pra passear Numa leg apertadinha Dessas de arrepiar A galera de butuca Fica olhando no portão Todo mundo fica louco Doido pra passar a mão Vizinha boa Olá em casa Se eu te pegar Tu vai ficar apaixonada Vizinha boa Vizinha boa Olá em casa Se eu te pegar Tu vai ficar apaixonada Oh, trem bom demais Dizem que não pega nada, né? Nem gripe Pega nada A vizinha tá de quarentena Tá escondida Lá na rua onde eu moro Tem uma vizinha boa Ela é muito educada Ela é muito educada É um encanto de pessoa Além dela ser bonita Tem um corpo escultural Quando sai de sorte em branco Mas a gente passa mal Todo dia, tardezinha Ela sai pra passear Numa leg apertadinha Dessa de arrepiar A galera de butuca Fica olhando no portão Todo mundo fica louco Doido pra passar a mão Vizinha boa Olá em casa Se eu te pegar Tu vai ficar apaixonada Vizinha boa Olá em casa Se eu te pegar Tu vai ficar apaixonada Vizinha boa Olá em casa Se eu te pegar Tu vai ficar apaixonada Vizinha boa Olá em casa Se eu te pegar Tu vai ficar apaixonada Se eu te pegar Tu vai ficar apaixonada Se eu te pegar Tu vai ficar apaixonada Pega nada Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar Eu preciso sair dessa Peça de se apaixonar Por alguém que só quer me ver sofrer Por alguém que só quer me ver chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nós Somente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for É fácil É fácil assim pra perdoar O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei se com você é diferente Mas o amor Às vezes só confunde a gente Não sei se com você é diferente Coração Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for É fácil assim pra perdoar Agora que dá joia O amor Às vezes só confunde a gente E não sei Se com você é diferente Mas o amor Às vezes só confunde a gente E não sei Se com você É diferente Coração 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 E vem comigo no swingalho assim ó Se liga aí Beijo Leonay e Valdecir França Coração 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 Central Vem bailar Vem dançar Vem bailar E solte o corpo É bom demais ter você comigo O amor é mio Te pegar Te abraçar E te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Puxa o fólico aí Puxa o fólico aí Lindo demais Brasil Vai no swingalho vai ó Vamos cantar juntinho assim ó Fica amor Fica amor Por favor não diz amor Fica juntos que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Alô alemão do forró Alô alemão do forró Estourado no Brasil inteiro hein Tá na hora de dançar todo mundo juntinho Vem coladinho vai Rasta o sofá da sala né Fica amor Por favor não diz amor Fica juntos que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar e te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Não é bom não hein Quando diz que vai embora não é bom não Não, mas é só voltar É por isso que a música fala Fica amor por favor né Não déjà vu Não é déjà vu né Alô DJ Júnior em Portugal Tamo misturado irmão Tem mais sucesso gente, chegando Daqui a pouco Aô Boteco Aô Boteco E essa aqui vai pra Clair Aô Boteco Aô Boteco Aô Boteco Aô Boteco Aô Boteco Hoje me bateu uma saudade Coração tá com vontade De te ver de novo Andei pedindo socorro Andei perdido Largado no mundo Sem ter você aqui Hoje o coração bate no peito Sufocado no atendei É saudade de você Andei querendo te ver Mas eu não encontrei você Nos bares da cidade E hoje eu choro De saudade do seu beijo Tô de bar em bar Bebendo cachaça Tomando cerveja E hoje eu choro De saudade do seu beijo Vem matar a saudade Vem matar a saudade Traz felicidade Esse é meu desejo Vem matar a saudade Traz felicidade Esse é meu desejo Eu não aceito o que vocês andam dizendo Que homem pequeno Que homem pequeno é tamburete de forró Que só é bom pra tirar carga de jumento Se vai na festa só ficar cansando só Eu sou um homem de pequena estatura Mas sou gigante no que diz respeito a ela A mulher pode ter dois metros de altura E numa cama eu fico é no tamanho dela No tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela No tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela É isso aí galera do Brasil Cadê a vaquerama? Eu sou pequeno Mas sou um homem completo Tem grandalhão que não faz o que eu faço Enquanto ele beija a moça na cabeça Eu já beijei e foi do pescoço pra baixo E é por isso e por aquilo que eu digo Que só de tempo não sou feito nas canelas A mulher pode ter dois metros de altura E numa cama eu fico é no tamanho dela Mas é no tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela Mas é no tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela No tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela Vamos que vamos gente, ligado mais Bom demais Bora de Hilux Sem picape nem fusquinha, onda agora é a Hilux Cheia de mulher, fazendo zoeira Carrão estribado, tração nas quatro rodas Quando liga o som, levanta a poeira Sem picape nem fusquinha, onda agora é a Hilux Cheia de mulher, fazendo zoeira Carrão estribado, tração nas quatro rodas Quando liga o som, levanta a poeira Eu pego uma gatinha e volto pra mexer Dançando a pisadinha até o dia amanhecer Encaixa e rebola, empina a vundinha E mexe gostoso no passo da pisadinha Encaixa e rebola, empina a vundinha E mexe gostoso no passo da pisadinha Eu pego uma gatinha e volto pra mexer Dançando a pisadinha até o dia amanhecer Encaixa e rebola, empina a vundinha E mexe gostoso no passo da pisadinha Encaixa e rebola, empina a vundinha Me mexe gostoso no passo da pisadinha Não tem picape nem busquinha, onda agora é a Hilux Cheia de mulher, fazendo zoeira Carrão estribado, tração nas quatro rodas Quando liga o som, levanta a poeira Sem picape nem busquinha, onda agora é a Hilux Cheia de mulher, fazendo zoeira Carrão estribado, tração nas quatro rodas Quando liga o som, levanta a poeira Eu pego uma gatinha e boto pra mexer Dançando a pisadinha até o dia amanhecer Encaixa e rebola, empina a bundinha Mexe gostoso no passo da pisadinha Encaixa e rebola, empina a bundinha Mexe gostoso no passo da pisadinha Eu pego uma gatinha e boto pra mexer Dançando a pisadinha até o dia amanhecer Encaixa e rebola, empina a bundinha Mexe gostoso no passo da pisadinha Eu pego uma gatinha e boto pra mexer Dançando a pisadinha até o dia amanhecer Encaixa e rebola, empina a bundinha Mexe gostoso no passo da pisadinha Encaixa e rebola, empina a bundinha E mexe gostoso no passo da pisadinha Beijão pro Expedito Cavalcante É isso aí Expedito Cavalcante, de onde que é? Não falou Tô no celular, falando de um bar E me vi toda pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo, logo tô liguei pra te dizer Bande um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Só tem um jeito dela me escutar E vai logo tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo E diz pra ela, louco tô Eu só quero mais um beijo Tô no celular, falando de um bar E me vi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo, logo tô liguei pra te dizer Mande um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Só tem um jeito dela me escutar E vai logo tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo E diz pra ela, louco tô Eu só quero mais um beijo Eu só quero mais um beijo de amor Eu só quero mais um beijo Simbora que tem mais sucesso Essa é pras mariazinhas, hein? Você conhece alguma? Várias Mariazinha era muito encabulada Queria saber de nada Vivia de mau humor Até que um dia ela ganhou na loteria Deixou de ser arredia Sua vida melhorou Mariazinha comprou um carro importado Uma fazenda de gado E um celular da Motorola E a machaiada que dela fazia graça Hoje só faz enfim raça Mas Maria não dá bola Olha o carro dela Maria tá fodendo Quem anda se revolando Ela tá fodendo Turpinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá fodendo Olha o carro dela Maria tá fodendo Quem anda se revolando Ela tá fodendo Turpinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá fodendo Pense na mulherzinha poderosa, hein? Mariazinha passou tinta no cabelo Comprou roupa, passou cheiro Fui no shopping passear Mariazinha que andava de carona Hoje anda metidona no Mercedes classear Mariazinha fez escova progressiva E anda sua, anda a camisa Não acerta a academia Tem perna grossa, tem barriga de tanquinho Tem bumbum empinadinho Que delícia de Maria Olha o carro dela Maria tá fodendo Quer andar se revolando Ela tá fodendo Turfinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá fodendo Olha o carro dela Maria tá fodendo Quer andar se revolando Ela tá fodendo Turfinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá fodendo Olha o carro dela Maria tá fodendo Quer andar se revolando Ela tá fodendo Turfinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá podendo Maria, ela se rebolando Ela tá podendo, tupinu com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá podendo Abração pra todo mundo que tá na página central dos CDs Chegou a pisadinha, eu quero ver você dançar Sandro Rezende é quem vai te ensinar Chegou a pisadinha, eu quero ver você dançar Sandro Rezende é quem vai te ensinar Essa nova dança é muito fácil de aprender Rebola gostoso e mexe pra valer Joga a mão pra cima e vai mexendo a bundinha Com Sandro Rezende vai dançando a pisadinha Essa nova dança é muito fácil de aprender Rebola gostoso, mexe, mexe pra valer Joga a mão pra cima e vai mexendo a bundinha Com Sandro Rezende vai dançando a pisadinha Mas é um, é dois, dá um passinho pra trás Dança coladinho com a gatinha, pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se é raro passa a gente tenta outra vez É um, é dois, dá um passinho pra trás Dança coladinho com a gatinha, pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se é raro passa a gente tenta outra vez Chegou a pisadinha, eu quero ver você dançar Sandro Rezende é quem vai te ensinar Essa nova dança é muito fácil de aprender Rebola gostoso, mexe, mexe pra valer Joga a mão pra cima e vai mexendo a bundinha Com Sandro Rezende vai dançando a pisadinha Essa nova dança é muito fácil de aprender Rebola gostoso, mexe, mexe pra valer Joga a mão pra cima e vai mexendo a bundinha Com Sandro Rezende vai dançando a pisadinha Mas é um, é dois, dá um passinho pra trás Dança coladinho com a gatinha, pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se é raro passa a gente tenta outra vez É um, é dois, dá um passinho pra trás Dança coladinho com a gatinha, pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se é raro passa a gente tenta outra vez É um, é dois, dá um passinho pra trás Dança coladinho com a gatinha, pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se é raro, faça, a gente tenta outra vez Quando penso em você, cabeça solta ao vento Vontade de você, não sai do pensamento Eu querendo tanto ter você comigo Lembro tanto do teu beijo, sabor de hortelã Pé de tão suado, perfume de maçã E eu querendo tanto te amar agora A saudade me pegou, aonde está você agora? Com vontade de te ver, cobre do coração Chora, chora, chora Então volta e dá um novo beijo Até se deseja o louco de amar você Agora volta e dá um novo beijo Mas minha vontade diz que você é minha paixão Meu amor A saudade me pegou, aonde está você agora? Com vontade de te ver, cobre do coração Chora, chora, chora Então volta e dá um novo beijo Pra ter esse desejo louco de amar você Agora volta e dá um novo beijo Mas minha vontade diz que você é minha paixão Oh, oh, oh E você é minha paixão E quando a noite vai caindo Eu me lembro de você Eu me lembro de você As estrelas vão surgindo Dá vontade de te ver Pra te falar tantas coisas Que eu sinto sem você E que eu sofro dia e noite Tá difícil sem você E quando a noite vai caindo E quando a noite eu me desespero A te procurar Amanhã sim eu de novo espero Sem te encontrar Me desculpe se ferir você Se ferir, juro, foi sem querer Minha vida é triste, eu peço para voltar O coração não quer ninguém No seu lugar Essa é a minha história Você tem que entender Que eu estou apaixonado Maluquinho por você Você é a minha estrela Minha fonte de prazer Eu te quero no dia a noite E quando a noite eu me desespero A te procurar Amanhã sim eu de novo espero Sem te encontrar Me desculpe se ferir você Se ferir, juro, foi sem querer Minha vida é triste, eu peço para voltar O coração não quer ninguém No seu lugar Alô, Dani Lima A nossa corredora de imóveis Tamo junto e misturado, hein? E essa é a música pra Thaís, né? Nossa amiga lá de São Paulo Tamo junto Ela falou que isso aqui vai ser sucesso Brasil inteiro, hein? Eu quero te beijar agora Sem ter amanhã Aproveitar da vida O que há de bom Viver momentos Sem pensar em compromisso Eu quero te beijar agora Sem pensar no depois Viver momentos mais respeitos Pra nós dois Felicidade em apenas um segundo Não fique assustado Eu vou dizer porquê Amei alguém um dia Que me fez sofrer E agora eu quero só brincar De amar você Não ligue amanhã Vai dar caixa postal Amor de verão E de carnaval A gente chega Passa o outro E vai embora Iê, 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 iê Não ligue amanhã Eu não vou atender Não vem Com esse papo Eu não vou te querer O seu amor Foi só mais Um momento De prazer Pra mim Bom demais Vamos falar de amor E se apaixona a gente Meus amigos Bob e Robson Agora entendi Vem comigo assim Não fique assustado Eu vou dizer porquê Amei alguém um dia Que me fez sofrer E agora eu quero só brincar De amar você Não ligue amanhã Vai dar caixa postal Amor de verão E de carnaval A gente chega Passa o outro E vai embora Iê, 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 iê Não ligue amanhã Eu não vou atender Não vem Com esse papo Eu não vou te querer O teu amor Foi só mais Um momento De prazer Pra mim E agora Não ligue amanhã Vai dar caixa postal O amor O amor de verão Teu amor É o seguinte Não liga amanhã não Vai dar caixa postal